Vocês já me ouviram falar várias vezes sobre uma facilidade que eu tenho em relação às expressões faciais de outras pessoas. Eu sempre fui muito observadora, então desde pequenininha eu gostava de observar minhas pessoas, desde pequenininha meu pai me treinava muito nessa questão de linguagem corporal, então eu cresci com essa habilidade. Eu sei quando as pessoas estão mentindo pra mim, eu sei quando as pessoas estão sem graça, eu sei quando as pessoas querem falar algo, quando estão incomodadas. Eu já comentei isso aqui várias vezes no nosso canal, mas hoje eu estou aqui pra falar não sobre a expressão facial das outras pessoas. Estou aqui pra falar da minha expressão facial, das minhas expressões faciais ou talvez da falta delas. Então, bora lá! Esses dias eu postei esse vídeo aqui no Shorts. E gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu levei muito tempo pra descobrir que o que eu tô pensando, ou a sensação que eu tô tendo, não está sendo expressada pra fora. Várias vezes, nossa, de pessoas, nossa, Vailo, você não tá bem? Vailo, você tá cansada? Você tá doente? Você não gostou do que eu falei? Você não gostou do que eu fiz? Você não gostou da surpresa? Você não gostou do presente? E eu ficava tipo, mas gente, eu tô super feliz! Ou, por exemplo, Vailo, você quer ir? Tá querendo ir embora? E eu, não, por quê? Nossa, você tá com uma carinha que não tá gostando. E, nossa, olha, já cansei da quantidade de vezes que situações assim aconteceram e eu nunca tinha me dado conta que eu fazia isso. Eu tive algumas desconfianças de situações assim quando eu fazia balé. No balé, né, a gente apresentava teatro e espetáculos e a gente tinha que interpretar o personagem e tal, o personagem que tá feliz, o personagem que tá cansado, que tá bravo, enfim. E, na minha cabeça, eu tava fazendo a maior encenação. Quando eu ia ver o vídeo, eu ficava meio, nossa... E eu sempre fiquei com isso na cabeça, tipo, na hora que eu for interpretar alguma coisa, eu tenho que fazer muito além do que eu já tô fazendo, porque o que eu tô fazendo nem dá pra ver direito. E eu sabia disso, eu via isso, mas eu achava, ah, deve ser só coisa do balé, né, ai, dá uma vergonha no palco, não sei o quê. E depois eu fui vendo, gente, que isso acontece de uma forma, assim, de dia a dia. Às vezes a pessoa tá me contando uma piada, eu achei super engraçado e meu rosto tá, tipo... Ou só, tipo, um... É até engraçado que quando o Stefan era pequenininho, meu pai chegou pra mim e falou assim, nossa, o Stefan dá risadinha igual você dá. Eu, que risadinha. Ele, ah, que volta e meia, quando a gente fala alguma coisa, você faz assim, ó... E, gente, eu faço. Eu faço mesmo. A risadinha que eu faço dá a sensação pra pessoa que eu tô, tipo, que eu não achei graça. Entende? É uma... Parece uma risadinha, assim, tipo, nossa... Sabe essa risadinha falsa? Mas não é. Às vezes, na minha cabeça eu achei muito engraçado, mas o que saiu foi só um... Ai, minha nossa, é muito engraçado isso. E várias pessoas, depois que eu postei esse vídeo, né, que eu tô com a blusa vermelha ali, vários amigos me mandaram mensagem, nossa, vai, eu já presenciei várias vezes você agindo assim, que... E eles falavam, né, ah, eu achava que você não tava gostando, eu achei que você não achou graça, eu achei que você não me achou legal e tal, e não, gente. No geral, se eu não estiver gostando, a minha cara vai ser muito óbvia de que eu não tô gostando. Vai ser assim, tipo, você vai conseguir olhar e você vai ver que eu não tô gostando. Não, não vai ficar, tipo, putz, será? Não, você vai saber que eu não tô gostando. Então, no geral, muitas vezes, eu tô na situação, eu tô gostando daquela situação, mas eu não consigo expressar exatamente como eu tô sentindo. Ou, por exemplo, às vezes, tá acontecendo uma situação, às vezes eu tô com uma cara séria, mas eu tô pensando em outra coisa, em, sei lá, em algum outro momento. Entende como tem muitas variáveis? Eu vejo muitos autistas, principalmente os autistas não diagnosticados, sendo julgados por essas questões. Ah, uma pessoa muito séria, uma pessoa muito calada, uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito na bela, antipática, metida. Nossa, o que eu já fui chamada de antipática, de metida. Nossa, eu perderia as contas aqui se eu tivesse que comentar todas as vezes. E daí, depois, as pessoas vão me conhecendo e vão vendo que eu sou uma pessoa legal. Mas é isso, né? A gente tenta mostrar o nosso rosto, a gente tá achando que tá mostrando, mas não tá. E eu lembro, quando eu era pequenininha, e eu sei que muitos autistas fazem isso também, eu me olhava muito no espelho. Só que eu não me olhava no espelho pra pensar, ai, nossa, como eu sou linda. Até porque minha autoestima sempre foi muito baixa, né? Eu me olhava no espelho, e eu passava, tipo, horas me olhando no espelho, pra ver as minhas expressões faciais. Pra ver como que eu tava fazendo. E pra ver se tava ok aquilo. Sem saber, claro, né? Tipo, de uma forma inconsciente, porque eu era pequenininha e tal. Porém, o que que aconteceu? Muitas vezes que eu estava me olhando no espelho, aparecia alguém da minha família e falava, hum, tá se achando aí no espelho? Nossa, uau, que atriz. Porque às vezes eu tava interpretando alguma coisa e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu fui parando de me olhar no espelho. E não assim, ai, eu tô vendo um espelho, ai, não vou olhar. Não isso. Mas assim, eu parei de ficar fazendo essas interpretações no espelho. Porque eu pensava, eu que não vou, pelo jeito é errado, né? Todo mundo fica tirando sarro de mim, então eu não vou ficar aqui. Mas eu sei que tem muitos autistas que fazem isso. A Summer faz isso, ela ama um espelho. Ama se olhar no espelho. Ela ama cantar no espelho. Ela ama dançar na frente do espelho. Tudo que envolve espelho, ela ama. E eu acho que o que me ajudou muito foi justamente essa questão do balé. Porque no balé, né, na sala do balé tem uns espelhos enormes. Então, eu me olhava, acabou me ajudando, né, durante a minha vida. Eu observava as expressões faciais de uma pessoa e tentava copiar. Só que, no geral, quando eu estou relaxada, quando eu não estou fazendo masking, é mais o meu rosto sério que fica. E pro meu azar, a minha, o meu rosto é um rosto sério já. Então, tipo, se eu estou parada, sério, assim, sem sair sorrindo, as pessoas já acham que eu estou brava. Não sei, tipo, aqui mais pra baixo. Eu não sei, meu olho. Alguma coisa no meu rosto já é de brava, de metida. Pelo simples fato de eu estar séria. E aí, ferrou mais ainda. Porque eu quero, porque, né, tipo, a pessoa está falando alguma coisa, eu estou achando engraçado, eu estou relaxada, eu não estou precisando fazer masking, e acaba ficando séria. Porque, assim, quando eu estou em algum grupo de conversa, que é uma conversa mais, assim, como posso dizer, social, sabe? Tipo, eu vou num jantar, um encontro com alguém na rua, uma festa, ou algo do tipo, eu vou mascarar, sabe? Quando alguém vai me dar um presente e eu não tenho muita liberdade com essa pessoa, eu vou mascarar. De uma forma, talvez, não intensa, tipo, não, assim, hoje em dia, depois do diagnóstico, talvez um pouquinho, né, mais intencional. Mas antes, eu não pensava assim, ai, deixa eu mascarar o meu comportamento. Não isso, mas tipo, nossa, eu preciso sorrir mais. Nossa, eu preciso demonstrar mais alegria. Eu fazia sempre, né, sempre fiz muito disso. E com as pessoas de fora, sempre mais ainda. Então, eu meio que mascaro mais os meus comportamentos com pessoas de fora. Quando eu estou em grupos de amigos, família, pessoas que já me conhecem, eu relaxo. Consequentemente, eu não vou ficar mascarando toda hora o que que a minha expressão, meu rosto está dizendo. Porque na minha cabeça, já está sendo legal, já está chato, porque se estiver, já está sendo legal, está sendo engraçado, porque se estiver chato, eu simplesmente vou sair. Eu simplesmente vou ficar na minha, vou ficar mexendo no meu celular, vou ficar brincando com as crianças, vou estar fazendo outra coisa. E eu achei que seria legal trazer esse tema aqui, pra, né, conversar com vocês aí nos comentários. Porque eu sei que muita gente tem essa dificuldade. E eu sei também que muitas pessoas têm essa habilidade de observar e conseguir sacar. Então, por exemplo, às vezes ela está lendo lá. Ah, porque autistas têm dificuldade com expressões faciais. E aí a pessoa pensa, nossa, mas eu consigo ler tão bem as expressões faciais das outras pessoas. Mas talvez essa pessoa não parou pra pensar que a dificuldade dela pode estar na própria expressão facial. Assim como é o meu caso. E é claro também, que de forma alguma eu estou generalizando, porque muitas pessoas autistas também têm dificuldade em observar expressões faciais das outras pessoas. Isso também é fato. Tanto é que em terapia, né, com a Summer, a gente treinava, olha, essa menininha está sorrindo, ela está triste ou ela está feliz? Olha, esse menininho está triste ou feliz? Sabe, então a gente sempre usou de imagens, a gente sempre conversou com ela sobre os sentimentos, sobre expressões faciais. Então é algo que a gente vai, né, treinando. E eu espero que tenha sido um tema legal aqui pra vocês. Coloca aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma situação assim, se vocês são parecidos comigo, se vocês não são parecidos. Enfim, coloca aqui a experiência de vocês, vou adorar conhecer um pouquinho mais. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!